E aí galera, tranquilos? Eu estou novamente aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos continuar a nossa jornada de servidores místicos e bora lá galera. O vídeo vai começar de uma forma diferente, eu não estou caçando, nem capturando. E sim, estou aqui em Chamute, tá? Para fazer a troca de held que eu tinha comentado para vocês aqui no vídeo passado ou retrasado. Eu juntei aqui, acabei perdendo dois eventos que teve ali de torneio no final de semana, acho que foi na sexta. E consegui só agora no sábado, no finalzinho da tarde, os 150 aqui para fazer a troca, tá bom? Lembrando que esse Honoré de Token você consegue ir participando, né? Só a participação você já ganha alguns ali, se você avança das fases você ganha mais tokens e outras recompensas. Mas como eu só sou um player que participa para ganhar uns tokens, eu já sei certinho qual é a numeração ali e quando eu vou conseguir os 150 aqui. E que na minha visão é o melhor, no começo eu abri aquele de 75 token, mas ao decorrer do tempo eu acho que segurar aqui esse Honoré de Token para chegar no valor de 150, né? É mais interessante. E esse daqui, o Devolted, aquele que a gente consegue fazendo Delicue e Delicat, eu consegui juntar 50 hoje também. Eu ia conseguir abrir três dessa, digamos, dois desses 150 e um desse aqui verdinho, mas eu acabei perdendo, então não tem problema nenhum. E eu também estou aqui agora porque literalmente terminou o torneio das 5 horas da tarde agora. Tipo, eu vi a final e olha, falar para vocês, o Q-Wing é forte no PVP? Deus me livre, cara. O maluco usou, tipo, uns quatro dragão ali que não tinha o que fazer, era imoral, tá ligado? E os dois players jogaram muito, muito mesmo, assim, tipo, eu fiquei, caramba, de boca aberta, sincero mesmo. Eu acho muito massa quando os players sabem jogar um PVPzinho clean. Eu sou horroroso, né? Eu só participo. Mas vamos focar no vídeo aqui, galera. Mais duas chances. Vocês lembram que eu peguei o ataque 3? E dependendo do que eu pegar aqui, ó, mais um player tá vindo aqui. Tava cheio de gente antes de eu gravar. Sério, porque acabou de terminar o torneio, o pessoal pegou os totens, os tokens, perdão, e já vieram direto trocar na máquina aqui. Vamos embora. Para quem não sabe onde que fica, né, às vezes até esqueço de comentar esse tipo de coisa aqui. Ó, tá vendo a ilha de Chalmute aqui? Ela tem a parte de cima, né, que é essa daqui, que é a cidade. E a parte de baixo também faz parte. Tem um monte de house e tem dois CP na cidade de Chalmute, tá? Tem esse pequenininho que não tem o TC. E esse da parte de baixo aqui tem a entradinha do TC, tá bom? Então aqui é a biblioteca, onde tá meu mouse. E aqui em cima é onde você troca os tokens. Vamos lá, galera. Eu vou começar pelo mais furrequinho aqui, que é o do Delicue e Delicat. Cadê o... Eu sempre erro o clique aqui. Ó, desejem sorte pra mim, tá? Mas eu não tô botando muita fé nesse token, não. Um, dois, três e... Pum! O que que veio? O que que é isso aqui? Teleporte 2. Hum, interessante, hein? Olha! Eu acho que eu vou ficar com esse trig. Eu não vou poder colocar, provavelmente, no... No... Bronzong. Acho que eu posso colocar por enquanto, né? Mas, cara, gostei, cara. Teleporte é um excelente held aqui pro começo, né? Em vez de ser meia hora... Ó, gostei. Não, não foi ruim não, hein? Vamos ver o de 150 agora. Vamos lá. Ó, eu sempre erro o clique aqui dessa máquina incrível. Ó, é Might, não. É Honor Ed. Um, dois, três e... Bum! O que que veio? Wing 3, cara. Eu dei sorte de novo, mano. Assim, não peguei os mais insanos, né? Mas esses dois aqui são muito úteis, sério. Esse Wing, eu acho que eu já vou jogar aqui pro Skymory. Primeiro eu vou ver o preço, né? Vamos lá. Vamos lá aproveitar que nós estamos aqui. Eu comprei um Skymoryzinho. Conversei. Tinha um player que sempre conversa comigo aqui. Ele vendeu pra mim, né? Num precinho mais razoável. Porque tinha gente que tava colocando preço muito abusivo no Skymory. Eu tô, sinceramente, eu fiquei com preguiça de pegar outro. Porque eu já tinha capturado um pro clã. E pra quem não sabe, quando você faz task de clã e captura um pokémon relacionado a task de clã, você tem que devolver no final ele. Então, mesmo que ele seja muito fácil ali de você capturar, você tem que devolver. Tá bom? Vamos ver aqui quanto é que tá custando, ó. Já tem a galera anunciando ali. Cadê? Real de itens. Vamos ver. Teleporte. Teleporte 3. 400k. Interessante. Interessante. Ah, não. O meu é do zero, mas é burro. O meu aqui é o 2. Mas 190 é interessante também. 7 aqui vai 10, né? 190k, talvez eu segure. E o Wing? Wing. Escreve direito. Wing não tem valor aqui. Deixa eu ver. Nenhuma oferta. Tá. O que eu vou fazer por enquanto, eu vou colocar o Wing aqui em somente oferta, tá? Vou deixar um dia aqui. Não. 12 horas. Se ninguém anunciar, eu vou colocar no meu Skyrimer aqui. Vamos ver. Ó. Somente oferta. E o teleporte, eu vou ter que ver o que eu vou fazer com ele. Porque, sinceramente, eu não queria colocar, tipo, no Zong agora. Não que eu vá fazer hoje a quest lá, porque ainda precisa vir para o Zong. Planejar para fazer a quest que você ganha, o réu de Ghost ali. É bem possível que eu nem precise colocar nele por enquanto. Então, eu acho que a jogada em si melhor aqui é colocar no Zong aqui e usar o teleporte com ele. O meu pensamento foi, digamos assim, nada a ver. Porque qual que seria o motivo de eu não colocar, né? Vai ser bem útil. Eu já vou fazer isso agora, então, para vocês verem, ó. Cadê? É... 3, 2, 1. E eu vou deixar o Zongzinho bonitão. Agora ele tá como? Mais 41 com ataque e teleporte. Insano, hein? Esse aqui é meu bebezão. Mas é besta, né? E acho que em breve eu vou conseguir deixar ele mais 50, tá? Aí eu vou montando outro Pokémon. Possivelmente eu vou continuar boostando meu... Meu off-tank, né? Mas, antes de boostar meu off-tank, eu quero colocar um held de crítico. Eu até tava esperando ver se caía nas trocas de token. Eu queria colocar um críticozinho no Sizer pra... Como se diz? Pra ir na Tower com ele, né? Ele é muito bom, então... Eu queria muito encontrar, mas agora eu tô... Investi de novo nas Stone. Eu tô comprando pra finalizar o Zong aqui. É... O que é esse aqui que eu vendi? Ah, foi os Half Stone. Enfim. Olá, senão eu vou ficar meia hora aqui conversando com vocês, porque eu fico devagando demais. Beleza? Vamos dar seguimento ao vídeo aqui. Muito obrigado quem tá aí, novamente, assistindo esse vídeo. E sim, bora, galera! Meu primeiro objetivo foi fazer a task de Gleile, que fica localizado lá em Orri, tá bom? Lembrando que também tem na região de canto ali. Mas eu preferi fazer aqui em Orri, porque a experiência maior tem o risco acima também, né? Porque é Pokémon ali da força de Oceanland, né? E Orri são sempre aquele desafio acima da média. Porém, o retorno desse desafio é uma experiência melhor. E eu também gosto aqui dessa hunt, sabe? Pra quem não sabe onde que eu tô, eu tô na ilha de gelo à direita ali da Tower, sabe? Quando você abrir o mapa de Orri, você vai ver um pontinho ali na direita de gelo ali e aqui que eu estou, tá bom? O caminho que eu considero mais seguro é você ir pela safari, usar o surf e descer, e você cai direto nessa ilha, tá bom? Eu até mostrei pra vocês no vídeo que eu fiz a Beleno, como é que eu faço pra chegar aqui com o surf, beleza? Só toma cuidado na beiradinha, se tiver muito da foquinha lá lourada, ela pode te matar de longe, beleza? É só tomar um cuidado que vocês não passam perigo nenhum, não ficar moscando também. Como isso aí é uma regra meio que universal aqui na PXG, beleza? Estou usando o meu Bronzong, ele é muito bom pra essas hunt, o Iron Bar ali eu tô me acostumando cada vez mais, e com as dicas que vocês me passaram, eu achei que a segunda ativação fosse aleatória, mas tem como burlar e manejar bem, eu tô treinando pra ficar cada vez melhor com esse manejo do Bronzong, beleza? Mas tem que tomar cuidado, porque se eu ficar moscando muito, ele é fritado. No início, eu queria fazer a catch e a task. Eu peguei a task ali, até não mostrei ali, mas na volta eu mostro quando eu estiver entregando. Quando eu cheguei aqui, eu antes de vir, eu olhei câmera, não tinha ninguém, e eu sempre dou uma volta pra ver se tem um player que não tá utilizando a câmera, porque às vezes acontece. Aí, eu comecei a fazer a primeira volta, no primeiro, acho que no terceiro lure, eu taquei o B e capturei. Cara, eu dei sorte, mas não peguei o registro, então eu fiquei meio triste, meio feliz com isso, tá bom? Mas, além depois de começar a caçar e capturar, a minha internet começou a ficar ruim, ruim demais. E eu até tava ajudando um player aqui a fazer a captura, e a minha internet caiu uma vez, eu consegui parar. Na segunda, eu também consegui manejar. Só que daí, ela deu aquela falsa melhora, sabe? Que daí você acha que ela melhorou, ela caiu de novo e eu morri, tá bom? Então, tipo, já fica aí mais uma morte pra lista aí, que não tá pequeno, né? Mas essas coisas acontecem, tá bom? Morrer não significa que é o fim do mundo, mas tem que, pelo menos, tornar essa morte o aprendizado. No meu caso aqui, como a internet caiu, o aprendizado é pegar uma provedora melhor. Ai, ai. Mas, no geral, essas mortes sempre ajudam a gente a dar uma melhorada na questão da gameplay, tá bom? Porque você vai meio que aprendendo com os seus erros e é um jogo, né? MMORPG faz parte ali. O ruim é você perder experiência, perder tempo, né? Mas faz parte e XP a gente recupera e se ir embora, tá bom? Depois de duas horas, até tentei encontrar o player que eu tava ajudando aqui, mas eu acabei perdendo o nick dele. O grupo se desfez depois de um tempo e peço perdão se você assistiu esse vídeo aí. Se você quiser ajuda, eu mando mensagem que eu te ajudo, tá bom? Vem aqui que a gente faz a sua cat, tá bom? Beleza. Depois de um tempo, né? É que essa gravação que eu tô mostrando pra vocês, ela é de depois da minha internet ficar melhor. Então, assim, aquela outra que eu morri, tipo... Nem consegui usar nada, porque eu não peguei a cat e fiquei, basicamente, ali uns 15 minutos até eu morrer. E essa daqui é quando eu já tava indo pra finalizar a task, né? Pra pegar a XP, pra quem não sabe, ela dá um cacá de experiência. Se você derrota 500 Glalie. Aí eu peguei o outro também, que é tudo no mesmo lugarzinho, sabe? Ali perto da fogueira. Eu já tô indo pra mostrar pra vocês, ó. Que ele pede pra você entregar 50 Ice Block, que é um drop do Glalie. Ele te dá um cashzinho ali. Como eu peguei 250 nessa task, eu não tinha por que não fazer, né? Ela não dá experiência, mas se dá um cashzinho ali, não vamos reclamar, ó. Então, vocês estão vendo eu voltando pra entrada aqui da Hunt, ó. Vamos lá. Vamos chegar aqui. Essas foquinhas que eu falei, ó. De vez em quando elas estão louradas lá, pra cima. Tem que tomar muito cuidado, ó. Aí eu entreguei uma e entreguei a segunda que me deu o goldzinho ali. Não é nada absurdo. Até essa Machamp Bag eu dropei do... Numa das Glalie, né? Naquela Poké Bag. É como se fosse um toyzinho, mas de backpack, beleza? Aqui estamos na DZ de Mightyena. Fui convidado aqui pelo tio e pelo Old Maradona, ele que tava tancando. Na princípio eu falei, olha, gente, eu não tenho... Não sei se eu vou ser tão útil, porque eu não tenho dano efetivo ali. Só que me ficou-se uma dúvida, assim, na cabeça. Será que a gente bate neutro também, ou a gente bate efetivo? Cara, tipo, eu sou sincero pra vocês, porque eu não sou um player que fez muita DZ. Eu sou um player que fez, tipo, no máximo ali algumas pra testar. Mas surgiu essa dúvida na minha cabeça aqui se o meu dano que eu aplico, ele é... Ele recebe o efetivo e o super efetivo, né? E também recebe os negativos como inefetivo e muito inefetivo. Ou tudo é neutro, né? E fica a dúvida aí, como vocês sempre estão me ajudando, eu já agradeço aí a resposta de vocês, tá bom? No geral, foi assim. Quando eu vi que tava dando pra fechar depois de lurar, eu falei, ah, beleza. Pelo menos ali tá entrando um daninho, né? Porque se a gente for seguir na mesma linha que eu bato neutro, tava legal. Porque o meu Bronzong tá forte, sabe? Ele tá forte. Não dá pra dizer pra vocês, assim, que ele tá passando fome. O bichinho, ele tá bem tratado. Então, ele tá fazendo o trabalho dele ali e isso que eu gosto dele, cara. Ele é tipo um Pokémon muito bom pra vários tipos de conteúdo, assim, sabe? Posso usar ele no PVP, ele leva pelo menos um Pokémon ali e ele leva. Se não for, tipo, um Charizard da vida, um Mag Cargo ali, que dá dano super efetivo nele, ou um Pokémon do tipo Dark, né? Mas, no geral, ele dá um caldo. Então, eu tô gostando bastante dele, tipo, em comparativo ao meu Off Tank, que tadinho do bichinho, cara. Eu não sei o que que falta nele ali, porque eu já tô acostumado a Pokémons que são lentos, porque eu tenho um Orebal de level 400, então, de lerdeza, eu entendo bem. Acho que o Pokémon mais rápido que eu tenho é o Shiny Golem quando ele tá usando o Rollout. Então, assim, agora com o Licka Rock, pode-se dizer que é ele, mas mesmo assim, é um lobo de pedra, né? O bichinho tem as perninhas duras. Então, assim, foge um pouco da característica dele, né? Porque uma delas é Speed. Ele deveria ter um Speed bem maior, mas, enfim, fica só uma observação aí. E o Forretro é, tadinho? Eu não sei. Talvez quando ele tiver mais 40, mais 30 ali, ele, tipo, seja uma máquina, né? Porque pelo que eu vi dos status dele ali, que eu até mostrei pra vocês no vídeo passado, acho que foi ano passado, né? É, mano, tipo, absurdo os status ali. Eu não sei se tá certo ali, mas comparar com qualquer outro off-tank, tipo, ele é bem forte, né? Mesmo que, ah, a gente pode comparar aqui, ele é só metal, ele não dá dano, como um Stilex, imagina um Stilex com aqueles status, né? Mas é bem interessante ficar olhando ali pra ver a questão analítica do Pokémon. Beleza? Tô falando, 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 divagando, mas basicamente a DZ não tem segredo nenhum. É, o Old Maradona ali tava tankando e eu só esperava pra bater dano aqui, eu não tive gasto nenhum, porque basicamente tem que esperar ceder, né? E eu não gastei nada, tipo, eu fui bem carregado aqui. Não tive muito papel. Porém, como tudo nessa gameplay, né, diária que nós temos em PXG, as coisas acontecem aleatoriamente e você não tem como prever, aconteceu uma coisa muito insana no final, tá? Na batalha contra o boss. Eu me assustei, mas eu vou esperar chegar, tá quase lá, na batalha. Eu vou deixar, acho que até na íntegra pra vocês, não, acho que eu vou deixar aqui no 150, que fica, não fica tão lento e também não fica tão rápido, tá bom? Vamos lá, galera. A dica que eu posso passar em DZ é o seguinte, eu não sou um especialista longe disso, nunca fiz tanta DZ, mas aqui você não pode moscar. Eu acho que é a regra universal. Não fique moscando, não confie muito na sua força aqui, porque a DZ, ela engana. Nós estamos na dificuldade mais fácil nessa DZ e ela não deu muito boa não, tá? Porque você não, principalmente no boss ali, e qualquer pokémonzinho vai te matar. E aqui tem a penalidade de level e tem a penalidade de bless, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado pra não morrer, porque querendo ou não, ninguém gosta de morrer com essa penalidade aqui. Estamos no boss, tá? Aqui foi o ponto que eu tava, vou dizer pra vocês, vou ser sincero, eu tava bem relaxado, porque eu vi que a DZ tava de boa, eu falei, ah, nós estamos no iniciante, então aqui foi um erro meu também, porque eu deveria tá mais focado. É, a princípio, a Flordes foi tancar e tava tudo bem, tava tudo bem. A Flordes tomou muito dano, toma, porque querendo ou não, ali o boss é forte, mas eu não esperava esse fim, eu não esperava, cara, tipo, eu me assustei demais ali e eu só fui me tocar e tinha dado ruim meio que tarde, então, eu dei sorte, né, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, ó, vocês viram que a Vespiquim morreu e ainda tava controlado, né, aí o Coisa usou a Megânio, o tio usou a Megânio, ela foi fritada e ele morreu, cara. Nessa hora eu não entendi nada, eu fiquei tipo meio que em choque, porque eu falei, caramba, a Megânio foi fritada, aí quando eu saquei o Bronzong novamente, ele também foi fritado e quando ele morreu, eu falei, pronto, aqui eu fui, só que ela virou o target pro Pokémon do Tanque ali, né, e matou o Pokémon dele e matou ele junto, aí eu consegui, no milagre, bater o último revive e finalizar o boss da Maitina, sério, isso aqui deu muito ruim, cara, e eu fiquei bem em choque, porque ele matou muito rápido os dois, sério, e ele não tava dando esse dano absurdo, eu acho que ela ficou muito puta com a gente ali e decidiu fritar nós, se fosse pela estatística, eu deveria ter morrido junto, mas eu sinceramente dei sorte, beleza? Nesse final aqui, tinha um player caçando aqui nos Bronzong, daí eu pedi pra fazer a captura, porque ele tava, ele falou que ia ficar mais umas duas horas, eu acho, acho que é esse player que eu conversei sobre isso, mas enfim, aí ele deixou eu fazer a captura aqui, até falei pra ele, se dropar uma enigma stone, você me vende, porque eu tô querendo deixar meu Bronzong aqui, mais 50, pra quem não sabe onde que eu tô, até me perguntaram sobre essa hunt, é na Tower, tá? Não tem segredo, quando você vê ali no mapa de Orri, é embaixo da Tower, você desce dois andares, você tá nessa hunt aqui de Bronzong, que inclusive pra mim, é uma das hunt com o design mais bonito de todos, tá bom? Tirando ali na Nightmare, que tem uns design ali, tipo os Rift da vida, mas aqui na região de Orri e Outland, é muito bonito, sério, capricharam demais, tem os rostos ali, tipo saindo areia deles, tem um monte de tesouro, ouro, tipo assim, é muito bonito, esse piso também é muito legal, sabe? É bem caprichado, então fica aí um elogio, porque eu acho muito lindo o design dessa hunt, beleza? Esse local aqui é muito bom, por vários motivos, o primeiro, tem Bronzor e Bronzong, são dois Pokémon que você consegue vender bem, e os drops do Bronzong também são excelentes, Tecball, Enigma Stone, e se não me engano, dropa metal também, mas fica aí a minha dúvida aí, não sei confirmar pra vocês, beleza? Bom galera, estou no final do vídeo aqui, pra gente bater um papo antes de finalizar, eu não tive muito tempo pra jogar esse final de semana, sendo sincero, tive bastante compromisso, e no momento ali que eu tive um tempo mais extensivo, no final do sábado, eu acabei morrendo por causa da minha internet, não foi o servidor, foi a minha internet mesmo, que estava com estabilidade na região, então foi o azar, vai fazer o que, né? Então peço desculpa, esse vídeo ficou bem simples, mas é as gravações que eu tenho aqui, salvo no meu computador, beleza? No geral, eu vou fazer uma quest hoje, é o começo aqui de domingo, então eu vou gastar bastante tempo aqui, pra ter conteúdo aqui durante a semana, beleza? Vocês viram que eu estou batendo já 52 horas ali, de estamina, então recuperamos bem, quem sabe a gente chegue em 56 horas, né? Porque a gente pega aquele bonuzinho, né? Não é muita coisa, eu já acostumei com essa experiência atual, mas ajuda, né? Ajuda. Toda experiência ali a mais ajuda, tá bom? Eu estou aqui no TC, eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui pra vocês, mas só pra reforçar aqui, eu ainda estou com uma trava atualmente, que meu Bronzong não está finalizando nesse boost que ele está, os pokémons que eu estou batendo neutro. Eu já tinha uma ideia que, provavelmente, perto do boost mais 50 e com ataque, eu conseguiria finalizar. Então, eu estou com oferta de compra nas Enigma Stone, pra deixar ele mais 50, e o que que isso significa? O que que é essa trava? É basicamente, pra fazer os conteúdos ali, tipo, que são, digamos, solo, vamos supor assim. Por exemplo, eu, pra fazer Outland Man, eu preciso fazer as tasks e pegar o artefato, certo? As tasks, é muito difícil você encontrar alguém ali pra fazer junto. Então, por exemplo, se eu precisar derrotar Nido Queen e Nido King, é só um exemplo, o meu Bronzong está deixando eles no Red, tá? É uma hunt boa de caçar ali, só que ele não está finalizando, porque ele bate neutro. Então, eu preciso deixar ali boostado a ponta ali, que eu consiga finalizar as hunt neutras, e assim, fazendo várias outras coisas que estão me travando ainda. Era uma coisa que eu já tinha uma ideia que ia acontecer. Isso, você consegue manejar com pokémons que são finalizadores, que têm mais dano habitual, porque os off-tank, eles não vão conseguir finalizar, tipo, tão cedo, uma hunt neutra ali. Após level 200, é tranquilo. Mas antes do level 200 ali, você tem que manejar. Isso eu conversei bastante com vocês nas outras jornadas que eu fiz. É muito feeling, muito teste que você faz com o seu time. Tem muita gente que não gosta do meu clã. Ah, o clã é horroroso. Calma, gente, o clã é bom. Só dá um tempo. É que assim, é só dar um pé. Esse negócio de clã, infelizmente, não tem como agradar todo mundo. Eu já peguei o clã mais forte, o clã mais popular, o clã, digamos, mais meme, né? O clã, tipo, que é neutro pra todo mundo, o Vulcanic, que é um clã que não fede nem cheira, né? Tem muita gente que fala ok, ok, ok. E sempre vai ter aquela galerinha que não gostou. Mas eu decidi escolher o Hard, não, por causa desse dos Pokémon. Porque eu entendo que, tipo, você carregando um sino aqui, mesmo que ele já seja meu xodózinho, eu acho ele lindo agora, ele é um sino que tá voando aqui. Mas eu amo o Lucario, tem Pokémons insano, tipo, Mega Agron, tem o Cinderace ali com a... a passiva dele de metal, então tem vários. O Skarmor é lindo também. Não dá pra falar que o Skarmor é feio, porra, essa águia é zona aqui de ferro aqui. Se ela receber um rework, né? Porque eu acho que já faz um tempo que ela já tá com essa Sprite aqui, pô, principalmente nessa... essa andadinha aqui, ó. Isso aqui eu acho feio, ó. Quando ela tá de bunda pra gente aqui, ó. Tá? Eu acho bem feio. Então, se eles deram uma mexida na Skarmor aqui, vai ficar lindo. Mas enfim, é só essa questão de clã. Mas eu tô gostando muito da Arrow Hard, e eu quero ver como é que ele se sai lá na frente também. Beleza? Vamos lá, galera. Então, finalizando essa parte da trava, eu tô quase finalizando, então assim que eu conseguir, eu vou fazer, tipo, praticamente tudo que eu tenho à minha disposição. Tasks de Ori, Quest de Ori, que tem interligados com Kill de Pokémons, né? É... Task ali da Outland, também puxando o gatilho da Outland Man, tá bom? Mas tudo no seu tempo, não preciso ter pressa. Eu fui tentar derrotar um NPC de ginásio ali, não consegui, ele me fritou no meio. Então eu ainda preciso de tempo e level pra conseguir finalizar. E tem muito conteúdo pra ser feito, né? Então, diariamente aí eu vou fazendo conteúdos pra trazer pra vocês aqui. Mesmo que eles sejam repetidos em relação a Deli Kill e Deli Cat, as outras coisas são bem interessantes. Por exemplo, vocês viram que o BO que deu naquela DZ de hoje, né? Então, caramba, tipo, isso aí não dá pra programar. São coisas que acontecem ali, e é por isso que eu sempre tô deixando gravando, beleza? Então só fica aí o comunicado pra vocês, tá bom? E vamos embora. Eu tô aqui no TC pra fazer meu Sandy Board finalmente, tá? Fica um salve aí pro Oros, tá? Ele vendeu pra mim num precinho bem legal o Red Glasses e o Silk eu já tinha comprado dois, comprei o último hoje, tá bom? O Oros também me deu umas dicas bacanas pra fazer a próxima quest que provavelmente se der boa é o próximo vídeo que vocês vão ver, beleza? O Sandy Board tá aqui, vou criar sem muita delonga, vou criar logo porque os caras tão querendo vender a 500k esse Sandy Board que Deus me livre, eu não vou comprar nunca aqui esses caras. Esse item, pra quem não sabe o que é, ele é o item pra você andar mais rápido na areia, então você é mais ou menos aquela ideia do você andar rápido no gelo, só que daí você anda como se fosse uma pranchinha assim, sabe? É bem legal esse item, só que pra você conseguir ele, você vai precisar farmar 15 Catcher Token, vai precisar de um engenheiro, quase tossir, desculpa, de um engenheiro aqui pra fazer o headglasses e também de um estilista pra fazer o silk. Se você não tiver nenhum amigo engenheiro e estilista, você tem que comprar no marketing esses dois itens, tá? Bom, galera, finalizou aqui, fui até dar uma tossida aqui que a garganta já tá acomodando. Tá muito frio, né? Nossa, tem dias que aqui onde eu moro, caramba, tá muito frio, muito frio mesmo. Então, isso aí acaba com a saúde da gente, né? Mas, enfim, eu vou coletar aqui, tá aqui já no meu inventário, eu vou usar. Pronto, ele não dá mensagem nenhuma, é só fazer aqui o sistema. Eu vou mostrar outra coisa aqui antes de finalizar o vídeo que me perguntaram sobre a questão dos alunos, tá? Lembrando que tudo que eu tô repassando pra vocês são informações que eu recebi até mandei um salve pros players que me mandaram de outro servidor do Solar lá as dicas e acabou de terminar aqui, ó. Eles estavam em uma missão os três juntos, tá? Então, a Marjorie tá level 51, ela é Maléfic, a Flossy tá level 46 e é Seavell e o Franz ele é level 21 e ele é Vulcanic, tá bom? Esse último eu escolhi por opção própria, assim, eles pegaram e pediram pra eu fazer na sequência pegar aqui um High Bolt ou um Arrow Hard, mas tava muito difícil de ficar roletando então eu decidi deixar um Vulcanic que tava na lista também. O que me passaram foi o seguinte, o melhor aluno pra se pegar no começo é Seavell Maléfic então tá aqui os dois e depois era High Bolt, Arrow Hard ou Vulcanic, tá? Pelo que eu me lembro por cima assim da lista mas nada obrigatório se você preferir outro clã pro seu aluno sinta-se à vontade porque querendo ou não você vai precisar ele upar mais e level 100 pra ele começar tem uns pokémons interessantes pra você carregar ele junto ali eu sei que quem usa aqui o Maléfic e o Seavell tem o Shiny e o Quillfish que é um pokémon muito bom assim o de aluno tem pra te ajudar no que você estiver fazendo ali como ajudante deixa eu até trocar aqui e a dica que eu posso passar pra vocês até uma missão especial roletem todas as missões 32% não sei se eles vão conseguir não mas vou tentar roletem todas as missões que não são treinando caçando e deixe sempre eles treinando eu acho que o principal aqui das dicas que eu recebi é o teu aluno entendeu up o aluno aqui sem parar tem um dispositivo que eu estou fazendo também pra utilizar essa mentoria de alunos longe mas fica aqui no TC você vem aqui na maquininha e sempre fica aqui mexendo neles e clica aqui receber notificação pra sempre estar sendo avisado quando o seu aluno voltou então o que eu estou fazendo atualmente eu estou colocando eles pra treinar como vocês viram na missão e as especiais eu estou sempre fazendo porque aqui vem uns itens bem interessantes se você consegue concluir que essa aqui vai ser bem difícil 32% mas se conseguir concluir o saque aqui fica bem interessante eu peguei até um especial lure que é uma isca lá que você consegue pescar até shine então tipo assim ver os itens assim aleatórios mas pode vir um item muito insano tá bom eu não sei que lista de item pode vir mas é o que foi me passado o que eu já estou percebendo aqui missão especial não roleta faz elas mesmo que a chance seja pequena pra você tentar pegar um item bem interessante beleza no geral é isso eu já respondo as mensagens aqui espero que você tenha gostado desse vídeo peço desculpa de novo por não ter ficado um vídeo mais completo dessa vez porém faz parte vou tentar manter o ciclo aqui dos vídeos diários pra vocês e agradeço muito o retorno aí os likes os comentários vocês são incríveis beleza até o próximo vídeo falou abração e fui